Bem-vindo a mais uma edição de Codex, hoje para falar sobre as novidades da BlizzCon. Tem uma novidade que ela já foi falada algumas vezes pela Blizzard, mas foi esquecida, e que talvez seja o momento dela anunciar, e apesar de não parecer grande, pode ser uma das maiores, que gere a maior ansiedade e interesse dos jogadores dentro da BlizzCon. World of Warcraft, não, Warcraft, remasterizado. O que é isso? O que seria essa novidade? Na BlizzCon, há dois anos atrás, a Blizzard falou, foi perguntada sobre Warcraft, Warcraft, os jogos clássicos que fizeram essa franquia, o que ela é hoje? Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3. Por quê? Esses jogos são antigos e não funcionam em alguns computadores modernos. E o que a Blizzard falou é que já, há dois anos atrás, tem uma equipe trabalhando para fazer uma versão HD desses jogos. Só que, ano passado, ela não falou nada sobre o assunto. Será que foi deixado de lado? Alguns indícios apontam que não, que ela continuou trabalhando nessa versão. E agora, seria o momento ideal dela apresentar, dela revelar que está fazendo essa nova versão. E até já dar uma data para o lançamento dela. Por que é o momento ideal e como seria essa versão? É o momento ideal porque a gente tem uma nova expansão e porque o filme vem aí. Lembre-se, o filme é inspirado em Warcraft 1. Warcraft 1. Então, se ela lançar uma nova versão, é o momento certo para promover essa nova versão para os jogadores jogarem aquilo que eles estão vendo na tela. Tudo bem que não vai ser a mesma coisa, porque os gráficos vão ser antigos, mesmo que seja HD e tudo mais. Mas, é o momento certo para ela vender essa nova versão. Porque aqueles jogadores que jogaram Warcraft 1, quando virem o filme, dane-se se é o jogo antigo, dane-se se o gráfico é ruim, eles vão querer jogar de novo. Eu estou vendo ali, olha só, é o Black Hand, é o Nerzu, é o Gul'dan, é o King Lane, é o Medivh, é o Hader. Eu vou jogar com esses caras no Warcraft 1. Eu vou querer jogar desesperadamente. Então, esse é o momento dela vender essa nova versão. Se tem um momento certo para ela lucrar o máximo possível com uma versão HD de Warcraft, é agora. Esse. Não tem outro momento. E essa versão não é uma... Ela não está fazendo um novo Warcraft. Não é isso. É apenas pegar os jogos antigos, melhorar um pouco os gráficos, deixar com mais detalhes, mais bem feito, com alguma tecnologia moderna, mas ela não vai refazer o jogo inteiro. Não vão ter unidades usando os gráficos atuais. Não vão ter cinemática no gráfico atual. Não é isso. É pegar o jogo que já existe, fazer os ajustes para funcionar nos computadores de hoje, melhorar algumas coisas e lançar para os jogadores mais como relembrar como eram jogos do que qualquer outra coisa. Mesmo que alguns desses jogos ainda sejam muito atuais hoje em dia, porque são muito bons. Então, mas tem uma grande chance que dessa vez a Blizzard apresente essa nova versão de Warcraft 1, 2 e 3. Para que no futuro, quem sabe... Vocês já sabem onde é que está indo minha linha de pensamento, né? Vocês sabem onde é que está indo, né? Ali mesmo, onde todo mundo quer. Mas, até porque ela termina e pode preparar novos terrenos, novas histórias, ver qual é a reação dos jogadores em cima do Warcraft. Será que eles gostaram... Ó, os caras gostaram bastante do Warcraft 3 de novo, hein? É... É uma boa. Será que não é uma boa a gente fazer um jogo assim? Com uma nova história, com novos heróis? É... Talvez seja uma boa, né? Seria fantástico, né? Mas, versão remasterizada HD de Warcraft 1, Warcraft 2 e Warcraft 3 sendo anunciada na BlizzCon, talvez até com dados de lançamento, talvez já sendo vendida diretamente lá na BlizzCon. Os jogadores já vão poder comprar essa versão, já está pronta. Pode ser que aconteça. Seria uma das grandes surpresas da BlizzCon desse ano. Seria uma surpresa muito agradável e muito boa para os jogadores. Mas, e vocês? O que vocês acham desse assunto? Vocês gostariam de ver essa versão dos Warcraft clássicos remasterizada? Deixe aquele comentário que vocês estão aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês. Se você já curtiu a nossa página no Facebook, não, então curte Lorde Moece no Facebook que assim você fica sabendo. Sempre que um vídeo vai pro ar, todas as novidades do World of Warcraft dos jogos da BlizzCon. Lorde Moece no Facebook. Se você gosta do Codex, você pode assinar. A partir de apenas R$2, você ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho, trazendo informações e vídeos pra vocês. É só entrar no link www.patreon.com.br e escolher um dos planos. R$2, R$4, R$10, tá? Muito obrigado pra quem já ajuda. Muito obrigado pra quem vai ajudar. Codex, muito obrigado por assistir.